A piscina de plantio de quebra-vento, a técnica é usada para servir de barreira vegetal para proteger as plantas contra a ação de ventos fortes, além de proporcionar um ambiente favorável à produtividade das lavouras e dos animais. Bruno Silveira conta pra gente. No agro, é fundamental o planejamento antes de se colocar a mão na massa. Agregar conhecimento ajuda a aprimorar a produção e garante um melhor resultado final. E foi isso que 24 produtores rurais de assentamentos da agricultura familiar do Distrito Federal fizeram nesta oficina da EMATER. E a aula da vez foi sobre o plantio de quebra-ventos. Conversando e chamando as pessoas, todo mundo quer ser um produtor orgânico, na verdade quer uma barreira de vento, quer uma proteção para a área nossa, que a área nossa é muito estampada. A gente é assistido pela EMATER, então através disso a gente pediu uma oficina. O sistema quebra-vento é caracterizado pelo plantio de árvores em locais estratégicos das propriedades rurais para minimizar a ação do vento. O fenômeno natural pode ser o transmissor de pragas e doenças para as lavouras, ou então prejudicar estruturas, por exemplo. A técnica para projetar um quebra-vento tem que levar em consideração o tamanho da lavoura. Nas plantações, a barreira deve ser de duas a três vezes maior que o tamanho das plantas, ou seja, culturas que chegam a um metro devem ter um quebra-vento de dois a três metros de altura. Outro ponto importante é a posição do vento principal. Então, no vento principal, nós precisamos instalar o quebra-vento de uma forma perpendicular. Temos que observar também a questão de você ter o tamanho da área, quanto você precisa fazer de quebra-vento, quanto é a linha, qual o tamanho da linha. Tem que observar também as espécies, a velocidade com que elas cresçam, por isso a importância de a gente fazer um planejamento prévio. Na oficina da Emater, foi a vez de plantar mudas de banana e de capim capiaçu em volta do espaço onde o Josimar vai montar uma estufa. É aí que o quebra-vento mostra a sua importância, ajudar na proteção da atividade rural. Essa região aqui venta muito, por ser um local meio alto, venta bastante aqui, a gente tem que fazer essa barreira aí para proteger os plantios. O quebra-vento é de extrema importância aqui para proteger a estufa, que a gente vai iniciar aí um plantio de morango, morango semideopônico, e é de extrema importância aí para proteger a estufa. E também traz aprendizado para a galera aí que é acampado, que futuramente vai estar esperando aí um chamamento para estar concorrendo aí, tendo acesso à sua terra e já leva esse aprendizado para o seu devido local. E antes de plantar as bananeiras, os produtores fizeram a limpeza do tubérculo da banana, que vai ser o ponto de partida da planta. Para os agricultores, o conhecimento é fundamental. Como eu aprendi essa agora, que eu não sabia, de fazer a limpeza do tubérculo, é essencial para que você não plante e não tenha brocas da bananeira e infectar as outras que você já tem. Então, é essencial a gente aprender. Foi essencial, foi ótimo.